O menino de dois anos que desapareceu no sul do país e foi encontrado em São Paulo já está num abrigo na Grande Florianópolis. A criança foi levada de volta para Santa Catarina nesta segunda-feira em uma aeronave da Polícia Militar. O avião com a criança pousou na base aérea de Florianópolis no início da tarde desta segunda-feira. O caso chamou a atenção depois que a família procurou a polícia no dia 30 de abril para avisar sobre o desaparecimento do garoto. Ele foi encontrado uma semana depois na capital paulista. A mãe confessou que entregou o filho a um casal que está preso. O menino que tem dois anos será acolhido em um abrigo institucional em São José, na Grande Florianópolis, até que a Justiça do Estado decida quem ficará responsável pela criança. Os avós maternos já solicitaram a guarda provisória, mas ainda não há uma decisão. O que a família mais quer é que a criança esteja bem e esteja ao lado delas. Mas o fato de ser deferida a transferência da criança de São Paulo para Santa Catarina trouxe um maior conforto, uma maior tranquilidade para a família. A transferência do menino foi solicitada na última terça-feira pelo Ministério Público de Santa Catarina. Fique mais próximo dos seus entes queridos, dos seus parentes mais comuns, para que no momento de convivência e numa decisão futura do Poder Judiciário facilite esse novo acolhimento para que esse menino, que ele seja protegido.